Um vendaval que provocou estragos hoje à tarde na região metropolitana da capital, em Bahia. Uma árvore caiu bem na linha férrea e uma equipe da CBTU precisou trabalhar no local para que o trem pudesse voltar a passar. Já aqui na capital, parte do teto de uma oficina e de um restaurante foi levada pelo vento, um susto grande, prejuízo também e o IMET emitiu um alerta de vendaval para 93 cidades paraibanas. Então, em caso de rajada de vento, pode acontecer acidentes com árvores, placas de propagandas e também a rede elétrica. Por isso, é importante não ficar perto desses lugares e nem estacionar veículos. O alerta do IMET vale até amanhã à noite. O Tambaú da Gente fica por aqui. Tudo o que nós mostramos, você pode rever no Portal T5.